Todas as curvas ao redor do hotel em Miasma Rima tem quase 90 graus, seja consistente... Amantes do automobilismo virtual, o que que fala é o Zaca no canal Dicas F1, nesse vídeo nós vamos mostrar aí uma das informações de DLC já gratuita para o Forza, a última atualização do Forza, a primeira grande atualização de 9 GB para você jogar no Xbox e no PC. Nós vamos aqui para o circuito de Asmarina, pista que a gente tem como novidade nessa última atualização, circuito de Abu Dhabi, muito conhecido pelos pilotos de Fórmula 1, que tem o Ferrari World, a gente está correndo com o Honda 15. Ficou muito bonito, visualmente ele é um circuito também que é realizado normalmente à noite, e também no Porto do Sol, na Fórmula 1 a gente tem ali a qualificação no horário, a corrida no outro horário, em dias alternados. E o legal dele é que, diferente do Game Fórmula 1, que a gente transmite muitas corridas aqui no canal do Dicas, ela tem os circuitos alternativos ali, né? O Norte e Sul e o Modo Sacarole, então, todos esses traçados alternativos que a gente tem aqui no circuito de Asmarina, você pode usar, mas para corridas rápidas ali, que é muito interessante. E aí, a longa reta aqui, talvez, nas curvas com maior força G frontal. A chiquelha aqui, essa variante, antigamente, 1,9. A gente está correndo com o Civic, mas com classes variadas. Ai, as IA são malucas, né? Elas freiam, às vezes. Ele está andando numa rua mesmo. Utilitado. Curvão. Realmente era uma sequência de chinquedo, já não existe mais, foi desativado. Então, para quem está atualizando aí o jogo, não sei se o PC vai mudar alguma coisa. Eu uso o Game Pass ou o aplicativo do Xbox pelo PC, no meu caso, para andar no Z29. Embora aqui, eu estou andando pelo controle do Xbox, o que eu acho mais agradável para jogar ao forno. É o que eu acho. A sensação do controle, a suavidade, os toquinhos ali no controle, eles não são tão acentuados quanto no jogo de corrido. Não sei se dá para colocar progressão de tempo também no circuito, depois quem joga força pode comentar com a gente. Eu sei que dá para colocar clima variável no período do dia onde é realizada a corrida. Essa corrida é muito perigosa, esse S aqui, de altíssima velocidade. O traçado completo vai fazer a gente dar aquela barrigada lá na frente. Mas os alternativos, você chega a ver uns cones ali, eles servem para você fazer algumas variantes também. Vamos ver esse aqui. É um Citroën. O forza que tem um gráfico, talvez para mim, e pelo menos na minha opinião, na atualidade, o melhor gráfico em jogos de corrida atualmente. Claro, estou comparando os Arcades, esse é considerado um Syncade. Forza Ryzen. O jogo ainda precisa ser bem otimizado. Vamos ver se é essa última atualização. O pessoal me informa aí se no PC ainda está tendo queda de quadros, se os FPS estão muito reduzidos. Estou aqui no Xbox da nova geração, Xbox Series S. E também muita gente, olha como esse traçado é feito. É diferente ali, não é feito internamente. Aqui é a Marina, né? Ele vai mudando de cor. Deu pra ver. Acho que vai mudando, vai mudando de cor, sim. Interessante também, o pessoal acompanha esse sistema de punição do jogo e o nivelamento de pilotos online. Deu uma melhorada, né? Que essa foi a primeira reclamação que o pessoal teve. Esses toques ali que eu dei caia. No online as posições estão muito severas e às vezes eu fico muito mais descuidado. Bate no seu carro e pode você levar na pior. Deixa eu jogar nessa caminhão. Tem uns totó, né? O carro tá atacando a bateria bem variada ali. Mais uma volta. É um exagero, né? Quando o carro vai com uma zebra. Os toques, né? As colisões tem um som muito estranho no forno, por exemplo. A colisão de carro, de rua, mesmo com um acidente de carro, de caminhão. Acho que a Alain Norte é... A Alain Norte não. É o circuito Norte. É essa parte aqui. A Alain Norte não. A gente leva ali pra uma manobra próxima a chinquene. Ó, tá começando a chover. Próxima chinquene. A gente vai passar agora. Aí já leva direto ali, ó. Na reta dos boxes. Já o sul dá continuidade nesse mesmo trecho. Entre a Marina. É para aqui, mais ou menos. A gente entra aqui à esquerda. Aí a ultrassal alternativa. Eu acho que você sai por cá. Sai à esquerda aqui. Aí o sul começa por aqui, né? O controle do sul começa nessa cor. É bem curtinho. O sul com o sul. Vai junto também a torcida. Eles tiveram uns cuidados bem minuciosos aqui dessa Marina. Aí com os iates ali. Com as lanchas. Com os palmos também. Olha o hotel que legal. Tá dando cor ali. Tá com degradê agora. Acho que a gente tá de dia aqui, né? Tá escurecendo, parece. Aí um crepúcio. Muito legal, né? Ele depois que atualizou. Que arredondou essas curvas aqui. Sempre tem uma melhorada. Acho que agora encerra aqui a sessão. Vai ter os fogos, né? Os fogos não tem, não. Tem que colocar aí no circuito noturno, talvez. Aí faça chuva, faça sol. Então choveu no finalzinho ali, fraquinho. Pra sessão aí. Só tava até com a continha do Oswaldo aqui. Depois que eu vi aqui. O jogo atualizou ali. Eu esqueci de colocar a minha conta. Abraço aí pro Oswaldo vindo. Tem que deslogar lá. E é isso. Tá aí. O Forza. No circuito. De Abu Dhabi. Yas Marina. Peixinha do pódio. Público ali mais reduzido. Público aqui da Michel ali. Tá com. Tá pixelizado. No carro. Espero que tenham gostado desse vídeo. E essa experiência aqui. Pelo circuito. Aí. De Yas Marina. Abu Dhabi. Já na Fórmula 1. Desde os anos ali. Dois mil. E pouco. Deixar finalizando aqui com a intro. Deixar finalizando aqui com a intro. Deixar finalizando aqui com a intro. Aqui a repetição. Só salvar a repetição aqui. Aí ele substituir. Salvando uma nova. E aí. Aí depois ele vai pro Meple Valley ali. Pro circuito de carreira. Valeu galera. Um abraço aí pra quem curtiu aqui o vídeo. E depois comenta aí como é que ficou essa atualização no Forza. Valeu.